Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de três opções interessantes de cinzas, de Summons, né? Que você pode usar no lugar da Mímica. Desde que a Mímica foi nerfada, né? Alguns outros Summons aí que já eram interessantes, agora eles ficaram mais interessantes ainda. E nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação de qual é o melhor Summon. Será que eles superam a Mímica? Então, a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, deixa eu começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscrever no canal, né? E lembrando aí, se você quiser garantir sua caixita aí com o tema do Soler, né? Blusas, copos e Dark Souls, acesse o primeiro link na descrição e vem comigo pro vídeo. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira opção que é o Angle, que é um cavaleiro aí. Esse daqui é o mais fraco dos três que a gente vai apresentar, porém a vantagem dele é que você pega ele extremamente cedo no jogo. Né? Basicamente, a qualquer momento que tu começa o jogo, tu pode ir. Porque ele fica em Lingrave, nas tumbas Tuvargoas aqui. Esse Summon aqui, inicialmente, né? E pra vir pra cá, você precisa pegar esse lago aqui. Esse Summon, ele tava meio que bugado, ele não dropava aqui. Depois do patch 1.03, ele passou a dropar do boss dessa área. Então, pode ser que você já tenha ele no seu inventário aí, se você olhar. Caso você já tenha feito essa catacumba aqui, ele vai estar adicionado no seu inventário. E, basicamente, né? Ele é um Summon de um cavaleiro aí, banido. Que é bem poderoso. Talvez, ou quase 100% de certeza. Pro início do jogo, ele deve ser o melhor Summon de todos. Porque eu fiz testes aí com inimigos, né? Bosses, late game. Ele, basicamente, performou muito bem, cara. Ele tem uma quantidade de HP. Ele tem ataques bons, inclusive, pra grupos de inimigos. Dependendo da situação, ele é bom. Porque ele dá aqueles golpes giratórios no ar lá, que são bem interessantes. E ele tirou quase metade do HP do nosso boss aqui. Brabíssimo. Então, eu achei de veras interessante. E, realmente, é útil. Ainda mais no começo do jogo. Até você chegar em Nocron, onde você vai pegar Summon como a Mímica, por exemplo. Que aí você pode querer substituir. Então, esse aqui é interessante. E vale bem a pena aí do início pra metade do jogo. Até antes ali do... Depois do Radan ainda. Ele vai performar muito bem. Até em late game aí, com esse boss aí, ele performou bem. Em seguida, nós temos um que é interessante. Que são os soldados de escudo grande. Isso aqui, ele invoca 5 espíritos de soldado que carregam um escudão. E eles tancam. Mas, amigo, eles tancam. Pra você pegar eles, entretanto, você já precisa ter derrotado Radan. Onde você vai vir pro sul de Ninggrave. E aqui, você vai liberar o caminho pra cidade de Nocron. Você chegando em Nocron, você vai seguir o caminho ali meio que na diagonal pra direita. Onde vai ter um cara ali num túmulo meio que rezando abaixado. E no corpo ali vai estar esse Summon em questão. Porém, eu preciso mencionar que esse Summon, ele não é extremamente ofensivo. Então, você não vai ver ele tirar metade do HP do boss. E às vezes ele nem tira isso. Ele dá dano, sim. E às vezes é um dano bom. Mas, o bom dele é servir como distração pro boss. Enquanto você marreta o boss. Porque eles tem uma defesa extremamente absurda. A defesa desses bichinhos são muito boas. Porque eles ficam carregando um escudão. Eles ficam batendo com esse escudo. Então, eles tiram dano. E ainda assim, eles tancam muito, cara. Eles tancaram por muito tempo. Aí, esse boss late game que eu fiz os testes. E dá pra você, tipo, derrotar, talvez, o boss. E eles vão estar lá, vivos ainda, tomando dano. A única desvantagem maior que eu percebi nisso aqui. São contra bosses que estão muito ataque em área e ataques que não são físicos, né. Há muito ataque em área e não físico. Eles tendem a tomar mais dano e falecerem mais rápido. Então, tem situações que pode ser que isso aqui atrapalha um pouquinho. Mas, ainda assim, eles servem como uma distração incrível pra você. Ainda são cinco, né. Dependendo aí, boss duplo. Isso daí é uma maravilha. E é bem interessante. Então, é uma opção bem divertida, inclusive, de se usar. Pode valer muito a pena. Aí, você pega, relativamente, no começo do jogo. Agora, né, por fim, vamos para o summon que empata agora com a mímica, pra mim. Os dois são bem ali, né, juntos, um com o outro. Ainda acho que a mímica é o mais forte e eu vou explicar o porquê. Mas, esse aqui é extremamente forte. Que é o Tish, que é o Cavaleiro da Lâmina Negra. Porém, esse aqui, né, diferente da mímica, você vai pegar mais late game ainda. Você vai ter que fazer a quest da Honey. Você vai ter que passar por todas as partes underground lá, né, derrotar o Astel. Pra onde você vai chegar no topo dessa área de Liurnia, que você acessa depois. E aqui no cantão, aqui no cárcere perpétuo, você vai enfrentar aí, né, uma Lâmina Negra. Que vai dropar o Summon, esse Summon em questão, tá. Porém, esse Summon, ele é muito interessante e poderoso. Primeiro que ele tem uma mobilidade absurda. Ele fica muito pulando pros lados ali, então ele acaba esquivando de muito golpe dos inimigos. Em áreas mais expansivas, inclusive, de boss fight. Isso aqui pode ser bem legal, né, em boss mapa ou arenas maiores. Em áreas mais fechadas, ele sofre um pouquinho mais. Mas, em geral, ele é muito bom por causa dessa mobilidade. O dano dele é interessante, porém, tem uma coisa em questão que é a melhor coisa dele. Que é o ataque dele ali de corrosão. Um ataque que ele solta da Lâmina, que tira o HP por segundo do boss. E por que isso é tão bom? Porque esse dano, ele dá com base no HP máximo do boss. Ou seja, o que tem mais HP no jogo? Um inimigo normal ou um boss? Um boss, né. Então, pra derrotar boss, isso aqui é maravilha. Incrível. Então, ele vai drenar o HP do boss quando ele usa esse ataque. Quando você pega um RNG bom, meu Deus, o HP do boss vai sumindo, cara. É muito interessante. Desce muito rápido em alguns casos. E você só vê o cara desaparecer. Ele quase derrotou aí essa primeira parte do boss aí. O boss perdeu quase a vida toda. Aí, sem interferir em nada na luta. Pra vocês verem. E pra efeito de comparação de dano, né. Como a gente viu que esse cara quase derreteu o boss. Nós temos, por último, a Mímica. E a Mímica aqui, né. Ela perfumou muito parecida. Ela ainda tirou um pouco mais de HP do boss. E, entretanto, ela acabou ficando quase empatada ali. Isso porque eu... Pelo que eu vi, o RNG da Mímica foi um pouco melhor na luta ali. Mas ficou tecnicamente empatado em questão de dano que as duas tiraram. Então, essa opção, ela é bem viável junto com a Mímica. E dá danos extremamente interessantes. Porém, vamos ao final aqui. Será que esses Summons ainda superam a Mímica? Então, pra mim ainda, nenhum Summon supera a Mímica. Eles são boas opções? São. Se você quiser dar uma mudada, inclusive. Se tá enjoado da Mímica, por exemplo. Ou você tá no começo do jogo. São excelentes opções pra você usar. Se não tem recurso pra upar, se você tá upou um. São boas opções. Mas vocês podem usar que eles serão interessantes. Porém, a Mímica ainda, pra mim, é a versão mais poderosa de todas. Isso porque, não só pelo fato de que ela ainda performa tão bem quanto o Tish. Que é o segundo melhor Summon aí do jogo. Tanto que ela tem a questão de ser muito mais maleável que qualquer outro Summon. Porque, simplesmente, ela te copia. Então, você vai poder... Pô, o inimigo é fraco quanto a gelo. Mano, coloca uma magia de gelo ali no seu personagem. Você pode resetar Builds várias vezes no jogo. Você pode adaptar Builds pra Chefs. Então, a Mímica vai se adaptar com você. Então, ela vai ser um Summon extremamente versátil, cara. Então, eu acho que essa versatilidade da Mímica é muito difícil de tirá-la do topo. A não ser que eles nerfeem muito isso aqui. Mas, eu acho que a Mímica não vai passar por mais nerfs, eu acho. Então, a Mímica ainda é muito boa. Muito forte. Porém, esses três Summons ainda também são bem poderosos e bem legal. Se você quer uma variedade, se você quer dar uma mudada, se você quer ter um Summon secundário pra algumas situações, isso aqui pode ser útil. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui se você já usou algum desses Summons e você gosta. Ou deixa aqui Summons que você também usa e que eu não mencionei aqui que vocês acham que são bons. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô, é nóis e tchau.